E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo hoje, nós vamos tentar jogar com essa coisa feia mano, olha isso, eu sei que vai surgir vários, vários, várias piadinhas com esse nome beluga, beluga arboa Beluga se eu não me engano é um peixe, se eu não me engano é um peixe, ele faz referência a um peixe, mas eu sei que além de um avião chamar beluga, tem uma parada que eu curto bastante também que chama beluga, calma, que é o Easy, Easy Bust, o tênis do Kane West, tem um modelo lá que chama beluga também Mano, dá um ligo nesse avião velho, muito louco velho, olha isso, a gente vai tentar jogar com ele aqui, vai tentar pilotar ele e seguinte né, no controle não mano, mouse e teclado, mano que avião maluco Eu tava pesquisando sobre esse avião aqui e vi que ele é um avião de carga, é um avião que se eu não me engano acho que ele transporta aviões, é exatamente, transporta aviões A Airbus é da, é uma empresa francesa né, ó, como você pode ver aqui ó, na parte aqui de dentro dele, tô tentando clicar aqui nele pra tentar abrir, antes da gente pilotar né mano, tem que mostrar pra que os caras lego aí que não sabem da parada, que nunca vi o negócio Como é que ele não tá dando opção aí, beleza Então ó, seguinte, vou abrir as doors dele aqui ó, tudinho Abreu Olha lá, aqui em cima ó Então aqui ó, ele transporta aviões ó, como você pode ver ó, tem um avião aqui Eu não sei o porquê disso Né, aí ó, tem um bico do avião, provavelmente vai o avião inteiro E aí ele chega em algum lugar lá, os caras estalam a asa, estalam as outras paradas Então é basicamente um avião que transporta aviões Então o negócio é o seguinte, nós vamos sair aqui do aeroporto de Los Santos E vamos tentar pousar ele no aeroporto do Trevor, beleza? Vamos ver se a gente consegue Entrei Entrei, isso aí Olha o... Como é que fica o... O tempo ali Mano, pilotaram no mouse e teclado é tenso Quem joga no PC sabe Mas a gente aqui é bagulho duro Vamos lá Que é o piloto de nata Sobe! Nossa! É pesado o maluco Ele é pesadão Pesadão Olha a primeira pessoa Oh, oh, oh Tem que subir mais, né mano? Tá muito embaixo Só um bicho desse passar perto das casas Vai chegar lá Mano, vai demorar um século pra chegar lá Vamos olhar ele aí Ó Que lindo, mano Caraca, se você ir que eu comprava um desse aqui só pra... Imagina, dá pra botar a mansão em cima dele Ele não é o maior avião do mundo Porque o maior avião do mundo É um avião russo Antonov, se eu não me engano Mas é um avião bem engraçado A gente tá muito baixo Subir mais, lá onde os aviões sobem Eles costumam voar mais alto Mas como o aeroporto tá ali perto Isso é meio difícil Aí Mas dá pra pilotar muito easy com o mouse e teclado, véi Às vezes eu não uso porque o meu... Eu tô usando o meu outro teclado aqui Que eu tenho um Razer Black Window Tournament E ele não tem o teclado numérico E é com o teclado numérico que você pilota Será que a gente vai conseguir pousar? Pousar é mais tenso, né, véi? Pra qualquer piloto, né, mano? Imagina um piloto profissional pousando um avião? Nossa Pra quem andou de avião sabe que é tenso Ah, tamo chegando Essa virada aqui vai ser meio tensa Ih, caramba, peraí Eu acho que é ali o aeroporto Eu acho que é ali Vai dar muito ruim, véi Jamais um piloto ia pousar assim Desliguei as turbinas Tá penso Foi pouso de emergência, hein Foi pouso de emergência Veio meio torto Como é que vira um bicho desse? Olha o tamanho Foi pouso de emergência Veio um abrigo Eu achei que não ia dar certo não, mano Ele veio meio penso Pega uns vídeos de aviões aí E... Tem um piloto que ele... É bem legal esses vídeos aí De pouso de emergência Os caras manjam muito, mano O piloto ele... Acho que tá com muito vento Uma parada assim Aí ele vai pousar E o avião foi assim, ó Se vira de lado, mano Não sei se vocês estão ligados nisso aí Tem um cara que pousou O... Manche É manche não É... O trem de manche O trem de pouso deu pau O cara foi e pousou em cima da caminhonete Teve lá o... Brasileiro, né Que o avião tava muito pesado lá E o cara... Estourou todos os pneus Muito louco lá, velho Ó, vamos lá, hein, mano Piloto, aqui é piloto Vamos virar ele aqui E a gente vai voltar Já fizemos a entrega Fizemos um pouso de risco também Ele é difícil subir, mano Tô meio torto na pista, né Vamos lá Vamos lá na frente Virar ele E voltar pra pista Muito... Muito gode o piloto aqui, velho Vamos virar aqui Avião dá ré? Se dá ré, eu não sei Sei que o meu dá Na vida real Vamos lá Vamos voltar Tá aparecendo aqueles... Aqueles joguinhos de simulator lá Vambora Comandante de nata Vamos ver qual seria a visão do piloto Primeira pessoa Ó que top, velho O negócio é o seguinte, mano Pra gente finalizar Vamos pousar aqui no... No... Na base militar Em primeira pessoa, hein Vamos lá Vai ser mais trash Não tá tão longe mesmo? Sobe Tá apertando o botão errado, velho Primeira pessoa, hein Primeira pessoa, hein, galera Vamos lá, hein Nossa, já tá torto já A parada Nossa, tá muito torto E eu vou pousar em meio E eu vou pousar em meio a tiros Sai da pista É o povo forçado Pô Não Filha da mãe Filha da mãe O caça que me derrubou, velho Era pozo forçado, mano Galera, espero que vocês tenham gostado Dá uma brincadeira aqui É... Com... Esse avião engraçado Dá essa moto aí Nossa Acidente Meu Deus Levanta, caramba Pera aí De pegar a moto A polícia atirou no... No... No inocente Calma O que que eu fiz de errado, velho Na moral Bom Até a próxima E fui Os caras tão fazendo até barragem aí pra mim, ó E aí